Manoel, né? Sim, sr. Assim? Quando a onda, você já secava? Sim, sim. Ali já secavou. Esta manhã, sim, vamos entretar esses canteiros aí. Depois, amanhã, vamos continuar com os trabalhos, até que vamos finalizar com esses trabalhos. Mas o que é? Eu também gosto de estar assim. Sim, sim. A onda o quê? A onda o dono? A onda o dono a tira, não é? Sim, sim. A tira. Eu ia falar que uma pessoa vem, trabalha. Sim. Fazer assim, não fazer fome. Sim. Esta lagoa nunca seca. Não seca? Não seca. A motomoba puxa, puxa e a água não acaba. Até que vocês acabam os nossos trabalhos lá em cima. Ok. Sim. Assim já o chefe ficou, então acabaram já de apanhar o limão. Isto tudo é limão, chefe. Limão então? Como é? Mano, tudo bem? Tudo bem. Olha a tira limão, né? Sim. Sim. Então assim já acabaram de tirar o limão e acabaram depois também de... De... ...de... ...de tirar as mangas. Ah... A aroma, né? Primeiro a aroma. Nós falamos com a gente para ficar aqui. Nossa! Isso não dá pra ficar aqui. Você sabe o que os darmos para ficar aqui? Não, não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso está bom. Então, vamos lá. Isso está bom. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá para ficar aqui. Muito obrigada. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Ok, todo mundo. Ok, todo mundo. Existe o canal, Manuel. Estou aqui no canal do canal. Eu soube em Châu Phi. Hôm nay, eu estou aqui em um ano. Eu disse que o Manuel, com alguns dos de nossos com a casa, e também para fazer os lugares que ele já 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 já. Para fazer isso, para se fazer isso, para se preparar os outros lugares. E o Manuel, sim, senhor. Eu soube. Bom, aqui ontem uma pessoa já vinha aqui e trabalha, não é? Sim, sim, ontem já vinha trabalhar aqui. Hoje assim é acrescentar mais com o trabalho que fizemos já ontem, para depois entregar a gente aos canteiros. Agora eu também venho trabalhar junto contigo. O chefe também veio trabalhar conosco. Nós assim agradecemos para você nos ajudar então, nos orientar conforme você trabalha. Sim, eu venho aqui ajudar, mas não sempre. Porque eu também tenho duas fazendas. Não tenho muito tempo. Não tenho muito tempo. E agradecemos para a tua companhia aqui hoje, para nos ajudar. Quando tem tempo, eu venho aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Nói với anh Manoel, bây giờ eu já vinha aqui, só que eu já vinha lá, só que eu já vinha lá, então, quando eu vinha lá, e British é mais!! Aí, aliados em casa, hoje eu já vinha lá no meu privado de az�� amo. Agora então, eu já vinha lá para dali, então eu mêischão também conversa no meu sida. Além dooming da Mendonso carrots, lá no bar nada. Com que eu jáon brown, Sorry! E se eu já vinha lá no Taj and das b influential drinking más pesada do prodigio. Sim, sim, ali já se cavou, essa manhã sim vamos entretar esses canteiros aí, depois amanhã vamos continuar com os trabalhos, até que vamos finalizar com esses trabalhos. Porque eu também gosto de estar assim, onde o dono tira, não é? Sim, sim. Tira, e fala que a pessoa vem, trabalha, fazer assim não fazer fome. Sim, ela já tirou o queira dele, nós também vamos meter o queira nosso. Sim, sim. O que é o senhor Manu é que é o seu nome. Se você quer queira, eu já soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. Eu soube para dar uma nova vônia, não me deixou. Você deve ter um trabalho aqui no povo? Sim, o povo assim mesmo já estávamos a vida. Eu quero fazer isso mesmo, seguir esse trabalho para nós manter essa corrida com essa crise da fome. Eu disse que aqui nós estamos em torno a casa. Isso é para fazer uma espécie de arroz, para fazer uma espécie de arroz. Sim, para então tornar o espécie de arroz, quando vamos colocar a espécie de arroz? Para fazer uma espécie de arroz. Sim, sim. Eu não estou fazendo uma espécie de arroz para fazer uma espécie de arroz. Eu estou fazendo uma espécie de arroz para fazer uma espécie de arroz. É bom assim trabalhar para ocorrer com a crise da fome. Sim. Trabalha assim depois não fazer fome, ô bobo. Trabalha bem, depois eu venho e eu trabalho junto. Eu sou o senhor, porque ela tem três fazendas. Quando ela fica assim com pausa das outras, ela sempre vem cada vez para nos instruir conforme você trabalha. Sim. Eu também falo com o irmão Manu e eu, com as coas, O lugar é benim que eu só c Jung eu pos Hopla hoje čeramente aqui Eles que eu tenho tempo da uma hora que eu faça Mas mesmo tempo nós sabemos, eu costura para mudar Porque eu levirei até o sentido Nós conhecemos só que o senhor Você acabou de fazer água para ter prazer um. Sim, água para passar. Hei para o molinho dele no zinho do dano. Você quer fazer comida? Sim É, vamos chamar a comida dele Tá bem, sim. Assim está bom, hein? Vamos trabalhar! Trabalhar é bom! Não fazer mais fogo. Sim. Sei que está bom. Manoel? Sim, chefe. Manoel não, não tem mais outro que outro... Mais mais um pessoal para trabalhar. As pessoas? Vem, ainda se hoje sobre a gente desse grupo aí, porque estamos em treta. Depois, o outro povo também vão vir e quando nós vamos a cavar e plantar. Sim. Lâng, eu estou perguntando a Manoel, porque já estou perguntando a gente para trabalhar. A gente falou que, o que é isso, eu estou para soar e sửa. Então, quando a gente vai llorar para ver que as pessoas querem fazer, eu vou fazer para trabalhar. Então, quando a gente vai fazer isso, eu não consigo fazer um monte de pessoas. o terreno aqui bonito, sim, sim, o terreno é bem bonito a forma não vai existir mais, sim, agradecemos o chefe que está nos ensinando para trabalhar muito bonito, 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 agradecemos O ACOEU CÁMNH MÀ NÀy ĐẠY IÁ, NÀY CUỘN CÁY CÙI ĐẤT, MÀ CÁNG CỦA BÁC ĐẠT ERA COMÌN, MÀI HỒN MÀ NÌ, ÂM CÁN RỒ, RÙI HÀNH, BÀP CÁI RÙI TRÔNG KÙIỆC CỦA BÁC, TRÔNG RẠT ĐẠP Bởi 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 đây là, buông bao nhiêu thiểu nước đâu mọi bạn Bởi bởi cái vườn của bác đã đi từ đâu cái cho chúng ta xuống như thế này é o sué, então é o fogo, não há o fogo. Estamos calados, não estamos conversando porque estamos tão tristes. Estamos bem contentos porque estamos aprendendo já. O chefe está nos ensinando a forma que se trabalha, para curar com a fome. Isso aqui está bom. Nós estamos no modo. Nós estamos no modo para que se transforme. Nós estamos no modo de fazer com todos os pais. Nós estamos tranquilos, nós temos o Manuel, que é o amigo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo, todos os pais. É isso aí que está bom, né? Trabalhar é bonito Sim Sei que está bom Vamos trabalhar para tudo ficar bonito E correr com essa crise da fome Manuel? Sim, chefe Aqui para o próximo Tem caminho Agora aqui o caminho Conforme a chuva está batendo Então caminho para passar no outro lado Não tem isso mesmo lá Tem muita água boa? Tem muita água Tem muita água? Sim Vamos ver a lá Tem uma base de água Vamos lá Vamos lá Vamos ver a chuva Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Eu não ac66 Speaker 9 dw dentro nós 2025 o wn Aqui também tem? Naquela planta de Goiabeira, lá tem água. E aqui não vai lá ver? Ah, sim. Também, sim. O povo, o trabalho é? Eu vou lá embaixo, eu quero. Sim. Aqui tá bom. Tá bonito, tá bonito, chefe. Tá bonito. Tem muito sol ali, ó. Mas a temperatura já baixa, o sol vai desaparecer. Sim. Mas deveríamos passar aí, chefe. Mas assim? Sim. Ok. Deveríamos passar lá, sim. Tipo aqui, né? Aqui... Manel? Sim, chefe. Tirar aqui tudo, ó? Sim, tá bom, tá bom. Agora fala bobo. Capa aqui tudo? Tá bom, tá bom. Capa aqui, ó? Tá bom, tá bom, chefe. Nhiều leo lá, ada prima de hoe lá pra verla. Sao килom in da ela, tem um ee ó. Meijar home appeared lá, o sol cúl nóam. O sol, nem de dozen, sót. Temer chatel harρό, né? Sempre esse seать que é. Temer até segunda derrota,APP? Não temo de novo. Amo não é cháu, quê? Annh, mái Southern mal é. Amo não é cháu está bom. May jesse da, eu devみたい. Motot Armipo で hiện. Vamos sempre para tirar, mas não tem mais leve. Tá bom assim? Tá bonita, Chef. Depois vamos vir ao Cabiná e mais aqui. Sim. Onde? Onde aqui? Onde está a vida de um novo, a água está aqui, Chef. Ah, é uma certa. Vamos lá então ver. Vamos ver como é a água e como é sobe. ali é o pneu onde que senta a motobomba aqui é o chupador isso também tem muita goiaba ali tem muita goiaba e goiaba já não está distante está quase então é madura é doce é doce aqui é para ser com facilidade porque casa para descer aqui é a água aqui está bom onde que tem a lagoa a motobomba ela puxa aqui despeja a água naquele lado sim está bom esta lagoa nunca seca não seca a motobomba puxa e a água não acaba até que vocês acabam hoje não sou estrabalo lá em cima ok sim aqui está no fundo aqui está no fundo ou seja aqui no fundo aqui no fundo aqui no fundo não sei aqui no fundo não sei Então, com um pouco, desculpa. E isso aqui está indo. E quando passamos por duas horas ou três horas, ela está começando a deslazinha, mas nunca seca. Ah, bom. Aí eu disse que quando a luz derrubou na luz, a luz derrubou até quando a luz derrubou na 50 anos. A luz do mundo é igual à luz. Bom, não há nada de ver nada. Bom, assim é bonito. Sim, é bonito, Chef. Não, não falta água, chefe, não falta água. Não falta água, chefe, não falta água. Não falta água, chefe, não falta água. Agora vai ver lá no manga. Vamos ver nas mangas. O dono já tirou, acabou o haino. Sim, sim. Mas também só vai faltar um bocado, da ganada vai acabar já. Sou fanta bocado, né? Sim, sim, chefe. Dia como? Dia como? O dono também fala, eu sou fanta tipo... Duas semanas? É, duas semanas. Quinta dias só. Sim. Acabou. Acabou. Quando acabou, eu soube o documento do nosso trabalho. Tá bem, tá bem. Vamos agradecer ele já. Para nos trabalhos. Eu também quero as sinh. Tá bem, tá bem. Eu quero o dono. Eu soube o dono. Eu soube o dono. Não, tá bom, tá bom. Porque já... Aqui já tirou tudo. Sim, sim. Assim já, chefe ficou. Então acabaram já de apanhar, então, o limão. Isso tudo é limão, chefe. Limão, então? Como é? Manu, tudo bem? Tudo bem. Olha, vem tirar o limão, né? Sim. Então, assim já acabaram já de tirar o limão e acabaram depois também de... 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 De tirar as mangas. Limão? Isso é dois tipos? Não é? Sim. Tem dois tipos. Isso é outro tipo? Sim, senhora. Isso é igual a quimbo. É. Esta aqui é limão e ferro. É. Esta aqui é quimbo. De lá, corralo e chá e cabana. Já, já... Hoje te tirou e vendeu? Sim. Um calelê é quanto, agora? 75. 75? Sim. Agora baixo? Sim. Dia, 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 dia... Manu, já vendeu quanto? 130. É? Agora baixou. Baixo. Sim. Está bom assim. Só que uma das vezes a chuva cai pouco. Uma outra... É. Não assim devidamente. Tipo, isso dentro... Tipo, ela tem cola, né? Sim. Tem cola? Sim. Mas tem muito sumo. Não é? Sim, assim conforme está madura, assim também sumo tem... Tira muito limão lá. É. Tá bom. As mamãs já despejam já, né? Mas tem que também. Ya, Manu, trabalha, né? Sim. É, eu vou lá cima. Sim. 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 Já se ainda dá uma suda limão lá em cima. Sim. 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 Muito obrigado. A E aí A E aí A E aí A E aí Aí A E aí Subhardei Fio Cunh Foi 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 E Padiu lá, vamo lá para a pintura... Manuel, vamos lá para lá. Vamos lá para ver a pintura. Sim, nessas plantas ali do pumeiro de cima, mas tá conforme também já tá quase pra acabar. Depois de duas semanas, vai acabar já de recolher. Sim, dia do ano também fala comigo, duas semanas só acabou. Acabou o chefe? Meio de janeiro. Sim, senhora. Então assim já inicia já com os trabalhos. Quando ele acabar com as mangas dele, já tá quase pra terminar. Sim. E aí, olha o que eu digo, é só que é só. Hoje em dia, a hora de cair uma hora, cerca de 20 horas, a hora de cair. Uma hora de cair, eu meia, a hora de cair uma hora de cair. Eu meia, a hora de cair um pouco de cair, a hora de cair. Quando ele ficar com as plantas, já tá meio quebrou. Já tá meio quebrou. Já tá meio quebrou. Já tá meio quebrou. para nos plantar o que é nosso. Sim. Sim, Chef. Quando lá nos repoliu tudo, como agora nós? Sim, agora mesmo. Quando dá-nos tira? Sim. Nós vamos trabalhar. Sim, sim. Onde já iniciamos de partir mesmo aqui. Onde, né? Sim, nos repoliu na cenoura. Porque já acabou. Sim. Ok, vocês. Então, esse vídeo está terminando. Vocês veem esse vídeo? Então, compartilhe com a minha amiga, 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 a minha amiga. Oi, pessoal. Está bom, não? Está bonito, Chef. Está bonito, está bonito. Está bonito, porque já... A fruta já está acabando. Já. Sim. Só que vocês veem o seu bônus. Sim, sim. Os bônus tira manca. Sim. Eu quero rápido. Sim, sim. Mas eles já tiram. Sim, sim, não. Agora baixar aqui, tem muito cabinho. Tem muito cabinho, mas depois vai servir a chasse. A charrua vai entrar, chef. Tudo vai ficar limpo. Limpo? Sim. Depois o cabinho fica em baixo, fazer trume. Sim, sim.